Olha aí gente, mais uma lavinha que estamos terminando de concluir aqui, olha aí gente Com a qualidade de pai e filho E ali ó, ao fundo vocês estão vendo a bombinha E a BC da Polimix Um abraço para toda a equipe do Polimix aí Liderada pelo engenheiro Rony O Josia e Guilherme e toda a equipe aí E pai e filho junto misturado aqui Vai construir, não faça na mão Porque pai e filho tem a solução Olha aí ó, concreto usinado de qualidade Olha aí ó, você vai acompanhando todo o processo A dona Thalia, a dona Angélica E aqui assim ó Estou com o pepinho caindo aí A gente mostrando para vocês aqui em cima do lance Ok? É só você ligar 987329141 E 979081926 Ok? Olha aí ó Bora?